Todo domingo, você acompanha o primeiro campeonato de futebol profissional do Japão. Outro lado do mundo, a organização, a disciplina, a determinação e o sucesso do esporte que está embalando o sonho de uma nova geração apaixonada por gols. Campeonato japonês de futebol, todo domingo, uma da tarde. Apoio Sentoshiba.